Pois, o meu nome é Miguel e já agora, além de ser um dos dois fundadores da Miguel TV, sou médico também. Mas todos os amigos me tratam por Miguel, portanto vocês precisarem de falar comigo, basta tratar-me por Dr. Miguel e está tudo bem. E então o que é que eu vos vinha contar? Vinha contar umas coisas engraçadas que acontecem lá numa consultória. Por exemplo, no outro dia chegou lá uma pessoa, tocou no joelho e disse Ah, seu doutor, se eu toco aqui, dói-me. Se eu toco no peito, dói-me. Se eu toco na perna, dói-me. Se eu toco na cabeça, dói-me. Se eu toco no pé, dói-me. Praticamente em todo lado do corpo onde eu toco, dói-me. O que é que será isto? Eu tive a examinar-o e disse, opá, rapaz, francamente, você tem o dedo partido. Deixe-te tocar e vamos tratar do dedo. E pronto, e lá foi-lhe todo contente. Também entra-me um, ah, seu doutor, estou muito mal, estou muito mal. E eu tive a examinar-o e disse, não, não se preocupe que não há problema nenhum. Vá para casa descansar. É pá, mas vou para casa descansar, mas eu sinto mal, então o que é que eu tenho? E disse, olha, eu respondi ao gajo, olha, eu não tenho bem a certeza. Mas aqui por mais dois ou três dias na autópsia a gente descobre. E pronto, e descobrimos mesmo, só que agora já não lhe consigo dizer que ele é tratado de morrer. Pronto, olha, aconteceu. Também me ligou o Sr. João e eu até fiquei admirado, pá, eu operei o homem aqui há tempos e o gajo ainda está vivo. Pronto, era menos mal, foi uma operação que correu bem, tenho que fazer festa com isto. E porque sabem o que é que eu operei? É pá, que ele chegou-se-me ao pé de mim e disse, ó, seu doutor, tem isto, tem isto, tem isto, tem isto. E eu fui ver e descobri que lá era a doença dele e disse, ó, tem já que ser operado. E ele aceitou. E ainda bem, porque se ele não fosse operado mais um dia, dois, ele ficava bom. E eu perdi o dinheiro da operação. Pronto, assim foi melhor. E siga para a frente. Eu também gosto de ajudar as pessoas, gosto de saber como é que os meus doentes estão. Uma vez também me chegou lá um doente que diz que o Viagra não lhe fazia efeito, que ele não conseguia pô-lo de pé, que estava aflito, se eu o ajudava, se eu o ajudava. Depois ia ter um encontro com uma miúda que era um avião, não sei o quê, está bem. Eu passei uma receita antiga que costuma dar resultado. Ele foi para casa, tudo bem. Ao outro dia, ao outro dia não. Chegou à noite, eu estava preocupado se aquilo dava resultado ou não e telefonei-lhe. Então, ó amigo, como é que é? Deu resultado ou não deu resultado? Epá, se deu resultado, espetáculo, está aqui forte que nem lhe digo. Olha, já gozei três vezes. Espetáculo, isto está aqui que é uma coisa por mágica. Fogo, três vezes. Então, aí a mulher? E o gajo responde, epá, a mulher ainda não chegou. Eu, francamente, também, 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 vocês, por exemplo, há muita gente que tem perguntas sobre como é que deve tomar os medicamentos. Os medicamentos são feitos para tomar com água. Mas, pronto, não quer dizer que numa emergência que façam sem água ou bebam com sumo ou com alguma coisa. Mas também me apareceu lá uma rapariga que eu receitei-lhe os medicamentos e ela disse-me, olha, tudo bem, mas será que eu posso tomar estes medicamentos com menstruação? Quer dizer, eu respondi-lhe, olha, a minha senhora, por mim, pode, mas tomar com água é muito mais fácil. E, pronto, olha, isto não foi nada, foi só um vídeo que me apeteceu fazer. Já vi que os vídeos a falar têm muitas visualizações e é para vocês não verem só o YouTube mágico, uma coisa mais séria. Pronto, se algum dia tiver algum problema a aparecer lá no meu consultório, eu, por assim, faço-lhe um preço especial, mais caro que os outros, logicamente, não é? Mas, pronto, é assim, ok? Fiquem bem e se gostaram, deem um like e subscrevam lá a porcaria do canal que eu preciso de ser inscritos para começar a pôr aqui coisas de jeito. Tá? Só vejo aí, malta, bem, subscrevam lá isso. Ah, tchau. 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 Tchau.